Nas imagens, um rapaz aguarda uma mulher abrir a porta dessa loja. Quando ele entra, o bandido chega e tenta jogar o garoto no chão. Em seguida, os dois começam a brigar. O assaltante tira a blusa do rapaz, que foge pra dentro da loja. Mas ele não percebe que o celular dele caiu do lado de fora e volta pra pegar. Mas aí, já é tarde demais. O bandido foge com ele. O cliente ficou aproximadamente um minuto, mais ou menos, esperando abrir a porta. Então, ele aproveitou a oportunidade e atacou por trás. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da tarde. O rapaz que aparece aqui na porta, esperando alguém abrir. Porque na loja, só depois que toca a campainha, que eles abrem a porta. Porque a insegurança aqui é tanta, que tem que ficar fechada. Apesar da luta, o assaltante conseguiu levar o aparelho de celular do rapaz. Essa é a segunda vez que o local é assaltado. Mas outros comerciantes, aqui da região, reclamam da insegurança no local. Tá difícil. Tem que ter mais segurança na quadra. Tem uns, acho que mais ou menos, uns 15 dias. Que quando eu cheguei, ela tava arrombada. E a gente tem que trabalhar, né? Vai fazer o quê? Seu Genesi também foi vítima dos bandidos aqui. A loja dele, a mecânica dele, fica a poucos metros da loja de confecções, que também foi alvo dos bandidos. Seu Genesi, em uma semana, o senhor foi assaltado três vezes e levaram até carro. Dois carros, ferramentas, televisores, geladeira, o que tinha na loja, eles levaram. Qualquer dia da semana que você vem, tem assalto aqui. Os comerciantes cobram mais policiamento na região. Ninguém tem segurança aqui. Pelo menos o pessoal vendo que tem a polícia, dá mais segurança pra gente aqui. Não vejo ronda aqui. Você vê de vez em quando, passa uma viatura lá, como passa os carros lá na pista. Então, quer dizer, a gente fica refém, só Deus pra nos proteger. É, a polícia militar disse pra gente que reforçou o policiamento nas áreas comerciais de Taguatinga. Isso inclui, além da Sandu, as avenidas comerciais, a Hélio Prates, que vai até a Ceilândia, a Praça do Bicalho e a Feira dos Goianos. Então, todas essas áreas terão mais policiamento, segundo a PM. No mês passado, a polícia prendeu uma quadrilha especializada em arrombamento em Taguatinga. Tomara que seja o bastante pros comerciantes trabalharem em paz agora.